Oi e aí galera tudo bem com vocês comigo está ótimo vamos aí para mais um vídeo do canal beleza é o vídeo de hoje eu vou estar falando aqui para vocês é a dica básica aqui para você jogar com para quem tá começando agora Beleza E aí E aí galera vai logo se inscrevendo no canal aí você que dá não é inscrito beleza é deixa o likezinho no vídeo também E aí e jogar a partida Zinho aqui com a minha fala aqui ó E aí E aí E aí E aí Pois é galera como tava falando você que tá começando agora no oito bol você tem que começar nas mesas baixas beleza E aí E aí E aí Você que tá vendo o vídeo aí que ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o likezinho no vídeo, ativa o sininho de notificação, beleza? Tchau. 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 Como é que eu pude passar uma bola dessa, pelo amor de Deus cara. Se deixar aqui ó, ele mata, ele fecha o jogo mesmo esse miserável. E aí 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 E aí